Essa batedeira planetária da Filco é a pedida ideal pra quem já tem experiência na cozinha e gosta de inovar no cardápio. E olha só as cores que esse modelo tem. Uma mais bonita que a outra, né? O difícil vai ser escolher a que tem mais a ver com você. Agora, voltando a falar das características dessa batedeira, saiba que dá pra fazer todos os tipos de receita com ela, como chantilly, maionese, bolos, pudins, pães, pizzas e muito mais. É que ela é bem completa e vem com três batedores. Além disso, você pode escolher entre onze velocidades e a função turbo. Sem falar que o próprio movimento planetário da batedeira contribui pra uma mistura perfeita. A massa não gruda, fica bem firme e sem aquelas pelotinhas. Muito bom, né? Aproveite e adquira a Troca Certa, que garante a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então, boa compra! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!